O Rona Beckley é ruim? Oi? É o Rona Beckley é ruim? É, ele tem nick de mico véi Eu consegui matar ele ou o cousin? Ou alguém que falou? Não Tu não mostrou nick aqui não Fala dele, agora vou ver vídeo no meu canal, hein Oi, Arthur Oi O Fuga Vinicius nem tá usando rápido Vem 60k já Ô Brookley, passou 3 vende aqui Oi, Yuri Oi, Yuri Oi, Oi, Oi Quando eu terminar 300k aqui, cê loga pra mim Que vai repassar a grana pra base Caralho E aí depois deixa eu trabalhar Beleza Denar e reveza um pouco Olha só Caralho 134 Caralho Ah 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 A pescação para o canal Ah 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 Dia 4, Yuri, você ganhou um troço de pontuação do fórum. Ah, era pra mim ficar, velho. Aqui é tabela de classificação, eu tô em primeiro aqui no meu. O usuário se inscreveu seu canal. O usuário se inscreveu seu canal. Cadê o Chris? Fala comigo. Tá com medo de falar com o seu avô, desviado? Não, não, voltei. Ah, boa, boa, boa. E seu nome tá Chris antes de ficar? Agora mudou. Não, só Chris, só tá. Agora você mudou, né? Sim. Pentei com o nome errado. Ah, boa. Diz que a gente quer ficar, tamo aí. Ah, eu tô naquele HQ aqui, oh. Coringa mais um pouco do melhor aí, vi a prova. Nego que joga CF. O que? Comer dois smoke. Ixi. Tem menos. Tem, parceiro. Eu tenho CF, mas eu ganho mais vezes. Come smoke, né? Por que que é comer smoke? Eu sou mal ruim, entendeu? Não fica dentro da smoke. Não. Já tenho respeito. Minas se morreram. Tô saindo, perigo. Você é bravo. Eu tô indo, perigo. Uh, porra. Vai, perigo. Ah, porra. Vai, perigo, dude. Uh, porra. Vai, perigo. Vamos lá. 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 Vamos lá.